Eu estava isolado por tanto tempo, mas novamente eu fui libertado Eu sempre estarei com você, eu fiz um seu herói Eu vim de libertar, não tenho muito poder É hora de te liberter, todas as coisas que eu quero te mostrar Eu sempre me forçou, o que eu venho, o que eu venho, o que eu venho Com você em mim, todas as coisas que eu quero te mostrar Eu sempre me forçou, o que eu venho, o que eu venho